O cara saiu do crime pelo rap e chegou onde ninguém nunca tinha chegado. Ele mudou a cena musical e influenciou toda uma geração com só um disco gravado. Sejam muito bem-vindos a mais um Carburografia, o quadro onde eu explano a vida e obra dos ervoafetivos notáveis. E hoje eu vou falar do Mano Sabotage. Antes de começar essa bagaça, se liga que tá tendo promoção na loja 12 dessa luminária chavosa aqui, meu Deus, tá certo? Pra deixar sua casa condizente com o seu grau de palosidade e aproveita que ainda tá tendo brinde nas compras acima de 25 conto em produtos. Então não vacile e cola lá na loja 12, fechou? Eu não ia tacar o bagulho, né? Então sem pilantragem, vamos tentar honrar e provar o Mano Sabotage. Mauro Matheus dos Santos nasceu em abril de 1973 na quebrada do Canão, na zona sua aqui de São Paulo. O pai era catador e largou a mãe grávida dele, que assim como várias mães solos de quebrada, teve que se virar costurando, passando, limpando pra sustentar os três filhos. O pai curtia entortar lata, mano, e colava quase sempre mamado pra visitar a família. E aí rolava umas tretas feias, assim, e o Sabotage foi poucas ideias com ele, porque além de tudo ele tinha uma mágoa muito grande dele ter abandonado a mãe quando mais precisava. O Maurinho, como era conhecido, teve uma infância e adolescência bem porra louca. Ele tinha os tios, primos e vários amigos envolvidos com o tráfico, e chegou a ficar oito meses detido na antiga FEBEM, que é a atual Fundação Casa. É muito louco que rolava um contraste pesado, porque mesmo com toda essa brisa torta, ele era um moleque bem de boa, amigo de todo mundo, sempre animado, contagiante. E além de tudo, o gosto pela música veio bem cedo. Ele era curioso e ouvia praticamente de tudo. Tinha um ouvido bem refinado que ia desde Chico Buarque, Sandy Junior até Barry White. Ele conta que com 12 anos, ele escreveu um rap em cima de uma música do Leo Jaime que ele tinha em casa. Ele ensaiou, tudo certinho, mas foi só pra ele mesmo, não cantava pra ninguém. Quando foi ficando mais velho, ele foi se envolvendo cada vez mais com o crime, mas também crescia cada vez mais a paixão pela música. Por um lado, ele tocava o terror mesmo. Numa das trevas com a polícia, ele falou que tomou uma cabeçada de uma delegada que arrancou os dentes da frente aí, que ficou faltando por um bom tempo. Por outro lado, ele fazia uns bicos numa feira na quebrada dele, e ficava enchendo o saco de geral pra mostrar as rimas que ele tava fazendo. Ele participava de uns concursos de rap que rolava no final dos anos 80, e começou a se embriar na cena, conheceu o Mano Brown, o Rapping Hood, a galera do RZO. E nessa época, mesmo moleque de tudo, ele já chamava atenção pela rima diferenciada. Os caras não botavam fé que a letra era dele mesmo. Foi nessa época também que ele começou um relacionamento com a Dalva, um contatinho antigo que ele conhecia desde a infância, e com pouco tempo de relacionamento, em 93, os dois já tiveram o primeiro filho. A situação em casa começou a piorar. O irmão, que também era envolvido com o tráfico, rodou e foi pro Carandiru. A mãe, com a saúde debilitada, já não conseguia mais trampar, e o sabota que teve que tomar a responsa. Na real, ele nunca parou de escrever as rimas. Ele fazia as letras em cima do que estivesse tocando no rádio. Ele conta que já rimou em cima de forró, de pagode, de gospel. Eu tirava a voz dele ali na minha mente e cantava a minha música. E ficava de um lado pro outro com um caderninho todo bagunçado, com um monte de letra pela metade. Um caderno improvisado, pra gente mandar as letras pra adiante, mas eu sempre me perco nesse caderno. Eu não sei qual que é o lado, para o lado limpo de tanta letra. Ele visitava o irmão no Carandiru e sonhava em fazer uma dupla de rap quando ele saísse. Mas o sonho foi deixado de lado quando a mãe morreu com problemas no coração, e o irmão foi morto pouco tempo depois de sair da prisão. Ele conta que faltava comida na mesa, leite pro filho, tinha que usar a camiseta velha como fralda, ainda morando num barraco de um cômodo sem janela. Foi nessa parte aí que ele viu que tinha que fazer alguma coisa, ele já tava desesperado, não sabia mais o que fazer, né? Aí entrou pelo escaminho aí do tráfico. Ele virou gerente da boca, andava armado, se envolveu com umas tretas com outras biqueiras por aí, começou a usar muito pó, pedra, viveu intensamente a vida louca, sendo até indiciado por porte de arma e tráfico de drogas. Mas ele nunca perdeu aquele jeito carismático, contagiante, liso pra caramba e nunca foi preso. O Sabota já tava com nome, com respeito no mundo do crime, teve já a segunda filha e o sonho do rap virava cada vez mais uma brisa distante. Você olha no olho de cada pessoa aqui, eu vejo a revolta das pessoas. Você vê que aquela pessoa tá rindo assim, pra fora, assim, não precisa pra despistar porque o veneno dela é tão grande que a criançada se perde, irmão. Da lá tu é meio louco. Ele tinha tudo pra virar só mais uma estatística quando no começo dos anos 2000, ele cruzou de novo com os velhos conhecidos do rap. Ele trombou o rap em rude e o Sandrão num rolê da vida e ficou jogando conversa fora, queimando um negocinho, fazendo umas rimas. Aí ficou aquele negócio, tá ligado? Ah, vamos fazer um bagulho aí? Ah, vamos aí, Paulo, vamos fazer... Só que o Sabota dava uns perdidos, os caras não achavam o maluco de jeito nenhum. Ele me deu o número de um bip. Mandava, mandava mensagem pra esse bip. E nada dele retornar, rapaz. Até que o rap em rude e o Sandrão combinaram de colar lá na quebrada dele e literalmente resgatar o cara mesmo. E aqui uma nota de rodapé. O Sandrão a gente já teve o prazer de conhecer, de gravar um nabê com ele. O cara é uma lenda do rap nacional e gosta do verde mais do que lasanha. E eu tenho que exaltar o culhão e a generosidade dos caras de colar lá na quebrada dele e trocar ideia com a firma e falar, ó, tamo levando o cara aqui pra fazer rap. Com o nós, ele não vai passar fome, certo? O cara falou, então tá limpo o Sandrão. Vai aí. Salve Sandrão, salve Rapping Hood, cês são foda. E o bagulho funcionou, mano. A própria galera do crime sabia do sonho do sabotage, do talento dele. E ele conseguiu sair do tráfico pela porta da frente. Diferente da imensa maioria de quem entra nessa vida, né? Os caras do Moe que falaram pra mim, meu, você não serve pra isso. Vai trabalhar e cantar rap que você é bom. Ele começou a colar na lendária laje do Elião do RZO, onde eles ficavam queimando um dia inteiro, escrevendo umas rimas, escutando um som. E aí o bagulho tava encaminhado. Ele foi acolhido mesmo pela família RZO, vários malucos só. Colava no palco com o Sandrão, o Elião Negra ali. Colava também com o Rapping Hood, Possemente Zulu, o SP Funk. Mandava as rimas que tava esquecida lá no caderninho de Garrancho e foi ganhando espaço dele. O sabotage tava no veneno pra gravar. Ele tinha uma tonelada de letra, escrevia sem parar. E os parças já se mobilizaram pra fazer o bagulho acontecer. Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que tava a cena na época. Os Racionais tinham lançado uns anos antes o Sobrevivendo no Inferno, que tinha levado o diário de detento pro Brasil inteiro. Ganhando um monte de prêmio, o rap tava na TV aberta com o Yo MTV, o Manos e Minas, o Espaço Rap bombando na rádio. E eles ganhando tudo no VMB. O RZO tinha acabado de lançar todos os São Manos, que tinha o Trem e Pirituba, que já viraram o clássico, né? E era um momento realmente único pro rap nacional. Então o Sabota tava com os caras mais pica da época, no momento certo, e com uma disposição, um talento transbordando pra chegar com o pé na porta da música brasileira. O RZO tinha um esquema com os Racionais que eles gravavam e lançavam os discos pelo Coisa Nostra, que é a gravadora dos Racionais. E como o último álbum do RZO tava vendendo bem, eles queriam já lançar logo um outro na sequência pra aproveitar o momento, né? A brisa foi que eles abriram mão desse esquema pra botar o álbum do Sabotage na frente, pensa nisso, cara. Eles juntaram com o Instituto, o DJ Sia, além do Zay Gonzalez e o Daniel Ganjamek, que são dois produtores absurdos que estavam trampando com o Planet Ramp na época. E quem bancou todo o olé foi o Mano Brown. Eu tava fazendo meu disco em casa e o Sabota fazendo dele no estúdio do Ganja. Eu pagava os caras, mas eu não conseguia ir lá. Tanto que o disco ficou bem a cara dos caras mesmo. O álbum ainda teve participação do Sandrão, Negra Lee, Black Ellen, Rapping Hood, do Chorão do Charlie Brown. E eu não tenho como fazer justiça pra importância desse álbum pra cultura brasileira. Até hoje, ele é considerado um dos melhores, se não o melhor álbum de rap nacional. Dá pra ouvir o álbum inteiro do começo ao fim, que é só pedrado na orelha, mas com destaque pra um bom lugar. Rap é compromisso. E respeito é pra quem tem. E lembra que eu tinha falado que ele chegou a pegar pesado no pó e na pedra? Tem uma outra brisa que o Sabota era muito religioso. Um dia botou uma pedra no pé de uma santa e quando acordou no outro dia a pedra tinha derretido. Ele viu essa parada como um sinal divino e parou de vez com todas as paradas. Ele até botou no álbum uma música dedicada dessa brisa torta da vida dele. E é engraçado que pra um cara que viveu de tudo, fez de tudo e usou de tudo, a forma que ele tratava a nossa plantinha era muito natural, não escondia de ninguém e lógico que botava nas letras. Ele curtia muito essa resenha de queimar uma e ficar trocando brisa. Tem até uma história muito doida quando ele conheceu Bezerra da Silva que inclusive eu já fiz um carburografia dele aqui. Ele chegou tipo chega aí ô Bezerra deixa eu te apresentar um negocinho aqui mas não foi com Purple Fire porque não tinha essas tecnologias na época né. Mas aí Puto, Bezerra não fumava só toma uma cachaçinha. Que decepção pro Maurinho. Nossa, o Sabote ficou muito decepcionado. Esse álbum foi um divisor de águas na cena. Ele ganhou o Rutuzo o maior prêmio do rap nacional como revelação e personalidade do ano. Aprendi na vida louca é, vida louca. que fazer música você tem que fazer a música pra você e passar pros mando da rua. A crítica rasgava elogio pro trampo do cara e ele vendeu quase 2 milhões de cópia. O Sabotage tinha um flow muito único. Era aquela coisa né de momento de rima rápida atropelada e em outros que ele só acentuava a sílaba assim, tipo bem espaçada. Aquela puxada agudinha que nenhum rap da quebrada tinha coragem de meter no meio de uma rima. Ele tinha uma musicalidade muito única uma vivência muito única. O rap me tirou dessa vida do crime mas o que eu já passei o que eu já vi acontecer nas minhas músicas eu até falo o que eu já vi não deu pra me redimir e diferente do que era padrão na época ele queria que o rap chegasse até na lua. Na divulgação desse álbum ele gravou o primeiro e o único videoclipe com um bom lugar. Quem dirigiu o clipe foi o Beto Brand que curtiu muito a vibe do Sabotage e convidou ele pra participar do filme que estava em produção o invasor. Na gringa já era meio comum ter rap em frente às câmeras tipo o Will Smith o Ice Cube o Eminem mas aqui no Brasil ainda tinha muita gente que torcia o nariz. O Sabotage não quis nem saber e se meteu no cinema como se nada. Ele tinha aquele jeito carismático todo saidinho ele entrou no projeto pra fazer uma cena e acabou colaborando muito mais com o filme. Sabotage cumprimento seu mano aí eu digo velho filma primeiro ele já deu uma olhada no roteiro ele já foi todo abusado de falar pro diretor que não era daquele jeito que funcionava que se falava assim na quebrada. O Beto sacou na hora que ali tinha uma verdade e o Sabotage acabou servindo como um consultor de todo aquele universo da periferia principalmente com o protagonista do filme o personagem do Paulo Miglos. Ele tinha uma quantidade de sinônimos de possibilidades que ia de uma coisa barra pesada que não dava nem pra encaixar até uma coisa maravilhosa poética mas que era uma coisa da rua mesmo. Além de tudo ele se meteu a fazer a trilha do filme ele só esqueceu de avisar o diretor. Meu olha que nós já gravamos aqui o que? A gente foi montar o filme já tinha um monte de música que ele tinha composto mas chegou na hora não teve como não usar as músicas porque tinha umas paradas tipo o Invasor e Munhá e o maluco era tão zica que no primeiro trampo no cinema ele já ganhou como melhor trilha no festival de Brasília. Depois ainda ele foi chamado para fazer um dos maiores filmes do cinema nacional O Carandiru que foi dirigido pelo Hector Babenco e baseado no livro do Doutor Drauzio. E exatamente do mesmo jeito ele tinha um papel pequeno com poucas cenas assim mas já foi pegando o roteiro e dando pitaco na produção porque também ó o cara colou no Carandiru por anos enquanto o irmão estava preso e conhecia bem a realidade daquele lugar tem até a brisa que esse personagem aqui que apaziguava as tretas lá era baseado no tio dele A Patricia e a Cynthia eram funcionários do Babenco estavam com eles garimpando o elenco e aí ele me apresentou para elas assim esse é o Rappwood cantor de rap ator você é louco? ator da onde? tu é em periferia tu não sabe imitar um ladrão? tu é ator e pronto acabou não ganha essa grana o Hector Babenco que já era diretor calejado ouviu bastante moleque abusado da quebrada e botou ele para trampar lado a lado com um preparador de elenco não sei havia um mel nele havia algo que ele distribuía no jeitinho dele no comportamento dele que era muito bonito ele ajudou a passar a verdade daquele universo e ficou muito parça especialmente do Caio Blanc que aliás é outro era afetivo que já se explanou por aí e ele virou o nosso professor ele falava ah mano o crime é assim o crime é assim abaixa a cabeça não sei o que em tudo 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 todos os detalhes e nas poucas cenas que ele apareceu aquela figura com o cabelo doidão com o toca-fita faltando ele roubava a cena igual nessa inesquecível com a Rita Cadillac e aí foi um bagulho meteórico ele começou a aparecer em capa de revista foi em altas horas mandar um freestyle com o Paulo Miklos estava direto na MTV botou os dentes que estavam faltando já estava em estúdio gravando o segundo álbum fazendo show pra caramba tinha toda aquela mística do rapper que saiu do crime venceu pela música e estava se embrenhando no cinema mas em 2003 o sabota levou a esposa pro trampo e na volta foi abordado e morto a tiros hoje em São Paulo sabotagem de 29 anos levou 4 tiros o mundo do rap parou em tudo quanto é quebrada tinha homenagem pro cara era muito triste ver uma carreira tão promissora tanto talento sendo interrompido dessa forma tão violenta meu inimigo ele é bem mais pobre do que eu porque ele ele tá vendo maldade ele tá com maldade por cima de mim então ele abriu a guarda então ele tem uma doença maldade e a música tá aí pra descraxar o impacto na música foi tão grande que ele influenciou quase toda a cena do rap que veio depois dele até o Snoop Dogg quando colou no Brasil mandou aquele salve ele saia do plano terrestre pra entrar no limpo da música brasileira ele transformou toda essa tragédia social na qual ele vivia em arte quantos fazem isso e quando ele morreu ele tava trampando em um segundo álbum e a galera que tava envolvida no projeto teve muito respeito e sensibilidade de não querer tratar aquele material que já tava gravado de qualquer jeito a gente ficou acho que algo como uns 3 anos sem nem mexer nesse material o que eles tinham na mão era uma parada muito rica com rima mais madura assim mais acostumada com o estúdio e não tinha como deixar aquilo no limbo e só em 2016 mais de 13 anos depois foi lançado o álbum póstumo Sabotage rolou participação do Tropicilas do RZO Sandrão Negrali Benegão Funkibuya Rapping Hood só a galera que já conhecia e tinha trampado com ele pra conseguir fazer justiça a brisa de como Sabotage já tá fazendo música hoje e mano o álbum é um absurdo de pesado cara realmente eleva a obra do Sabotage mesmo e o cara era tão à frente do seu tempo que é impressionante como as rimas que foram gravadas há mais de 13 anos atrás ainda são atuais e o disco T é essa ser contemporâneo dessa mesma geração que a gente vive agora é porque se trata de um gênio na semana do lançamento a tag Sabotage vive tomou o Twitter mano a revista Rolling Stone Brasil elegeu como segundo melhor álbum do ano e ele ganhou o prêmio Rutuso de maior artista da década e é muito doido ver hoje os intelectuais da língua portuguesa fazendo análise da rima de um cara que só tinha até a quinta série mas tinha uma vivência e genialidade maior do que qualquer mestrado no momento em que todos queriam só fazer cara feia ele ele soube fazer a diferença sobre falar de coisas sérias sem ser chato tem um vídeo bem legal da Soul Art que eles analisam cabeça de nego cabeça de nego na verdade é uma giro paulistana que significa maconha de boa qualidade tem várias referências pesadas que eu vou deixar aqui na descrição mas a mensagem maior que eu acho que ele deixou foi que rap é compromisso ele acreditava no rap como uma ferramenta de mudança que mudou a própria história dele e o rap é compromisso porque quando ele pegava no microfone ele tinha uma responsabilidade um compromisso com tudo aquilo que representa e essa verdade vai viver pra sempre sabotagem vive quando o cara tá lá morrendo de fome passando mal vendendo com o filho dele com a mãe com os irmãos desesperado arrumando querendo armar um trampo até de se virindo aí ninguém vê quando o cara se estoura perde a cabeça arruma uma arma arruma uma granada arruma qualquer coisa começa a roubar sequestrar fazer o mundo e o cara é aquato aí os caras vão começar a dar ouvido pro cara aí já é tarde meu que a sociedade que tá criando esse monstro é uma denúncia sem arma é uma denúncia que você vive e se você quiser saber mais do Mano Sabota tem a biografia dele Um Bom Lugar do Tony C publicada pela editora Lítera Rua que eu usei aqui na minha pesquisa e o documentário Maestro do Canão de 2015 que tá disponível completo aqui no YouTube e se você curtir esse vídeo deixa o seu like aqui e se inscreve pra não perder nenhuma brisa e comenta aqui qual o som que você mais curte do Sabota e quem eu boto no próximo Carburografia quem que eu vou explanar na erva afetividade fechou? tamo junto caralho esse conteúdo se destina a educação sobre drogas e redução de danos para o usuário com a liberdade expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187